E aí, Grovadores? O filme Jumanji Próxima Fase já está disponível para você alugar sem sair de casa. E nem se preocupar com esses bichos doidos aqui da selva. E nem com as três vidas. Só com a pipoca. Oh, I hate this one. You hear something? Spencer. Huh? Oh, my God. You're Spencer's grandfather. Are we in Florida? Welcome to Jumanji. E aí, galera autoastral. Jumanji Próxima Fase já está disponível para alugar no Now. E aí